Música Tishabe Av, conhecido em português como Nove de Av, o dia sem dúvida mais assombroso e triste do calendário judaico em hebraico. A gente considera esse dia realmente um dia que não é propício para fazer negócios, para começar uma viagem, para fechar algum trato ou começar um aluguel ou uma moradia ou qualquer coisa boa. Porque Nove de Av foi uma data que iniciou-se lá no que a gente chama de Reta Meraglim, no pecado dos espiões. O pecado dos espiões, como a gente sabe, aonde apenas Kalev Ben-Efuné e Yosua Abinu não participaram, falaram o mal de Israel. Durante 40 dias passearam pela terra sagrada pensando o mal de Israel. E quando falaram para o povo e o povo chorou, vem, a nossa Torá oral nos ensina que Hashem mandou um batkol, uma espécie de profecia da qual o mundo escutou, principalmente o povo de Israel. E Hashem disse, vocês estão chorando sem motivo? Estão chorando pela terra que emana lente meu que eu vou dar a vocês? Então eu vou dar um motivo. Um motivo para vocês chorarem por gerações. E esse dia é o dia Nove de Av, da qual aconteceu o pecado dos espiões e que se repete até hoje. O primeiro e o segundo templo, em épocas completamente distintas, foram destruídas na exata mesma data, Nove de Av. O holocausto, início dos primeiros campos de concentração, Nove de Av. A inquisição começou Nove de Av e várias outras tragédias. Hashem quer da gente nesse dia, além do jejum de comida e bebida por quase 25 horas. Hashem quer o nosso coração. Hashem quer o coração, porque é a única coisa que você pode dar de verdadeiro e excêntrico para você se arrepender dos pecados do nosso povo. A gente jejua, a gente não se unta, a gente não se banha, a gente não bota calçados de couro, a relação íntima no casamento, é um dia onde a gente realmente coloca todo o nosso coração em lembrar do que foi o templo. E por mais que a gente não consiga lembrar, porque nesta vida a gente não esteve no templo, a gente estuda sobre ele. E a história conta por si, a história é mais viva e pujante do que a memória de uma pessoa. A gente tem a capacidade de saber, através de lamentações e irrá, o que a gente perdeu. A gente também vê isso em Hermial e em vários outros profetas, de como a época dos templos era uma época perfeita, uma época de paz, uma época onde o povo de Israel vivia com total harmonia e tranquilidade, vendo milagres revelados. Por 410 anos no primeiro templo, por 420 anos no segundo templo, 830 anos de templo de Jerusalém, da qual a gente viu a mão de Hashem sobre um povo que antes e depois, tão sofrido, viveu em total harmonia, vivenciando os milagres de Hashem. Nove de Av, vem para nos dizer, pare, pare por completo a sua vida. Algo está errado, se arrependa de coração, receba sobre você urgentemente, aumentar em amor ao próximo, em caridade, bondade e doçura. Porque assim como o ódio gratuito e a maledicência destruiu o segundo templo, apenas o contrário disso pode trazer de volta a era messiânica, trazer de volta o trono do rei da vida, tribo de Yehudá, que nunca pereceu, mas precisa voltar para existir para todo o sempre. Que Hashem desperte dos nossos corações o motivo verdadeiro para a destruição dos templos e faça com que o nosso coração, tão endurecido, já tão frio, volte a se aquecer pelo que realmente vale a pena. E volte a andar nos caminhos que Hashem pediu. Que a gente pare de ser tão teimoso e faça o que Hashem tanto quer. Se arrependa de coração e ande no caminho da verdade. Vai torar tudo de bom e até a próxima.